Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim mostrar pra você uma estratégia que eu já mostrei aqui no meu canal, um vídeo sobre como você colocar o seu link de afiliado com conteúdos infinitos. Eu vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador uma estratégia bem simples mesmo, que qualquer um pode fazer gratuitamente e se você criar esses conteúdos constantes, tenho certeza que as pessoas irão comprar. Já compraram comigo também e é uma estratégia bem simples que você pode utilizar em qualquer nicho, é só você achar conteúdos e fazer essa estratégia que dá muito certo, tá ok? Bom, a estratégia seria você, no mínimo, fazer a criação de tráfego em cima do link de afiliado, do link, na verdade, não de afiliado, mas o link que você vai querer divulgar, sendo, pode ser através de vídeo, Instagram, não sei qual a estratégia que você pode utilizar, mas que a pessoa entre nesse link, tá? Então, cria uma estratégia em cima disso pra você estar fazendo com que a pessoa clique no link. O vídeo não é o intuito de como você fazer ela clicar, mas sim os conteúdos que você vai criar pra que você aumente a probabilidade de vender como afiliado. Bom, aqui tá uma estratégia sendo, como muitos já sabem, eu trabalho com importação e revenda e eu vou criar dentro desse, digamos, desse nicho de importação e criar conteúdos como isso. Aí vou, por exemplo, eu mexo muito com vídeos, a minha estratégia são com vídeos no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, se você queira e goste de mexer também com importação e revenda, estarei deixando o link aqui na descrição do outro canal que eu falo sobre importação e revenda no Mercado Livre. Se você se interessa sobre esse assunto, já também se inscreva no canal, tá ok? Bom, vamos aqui ó, como suas compras vêm da China até a sua casa e por que elas demoram tanto. Eu vou falar um pouco mais, eu posso criar um vídeo falando sobre esse assunto e depois, no final do vídeo, eu posso falar pra pessoa clicar no link na descrição pra saber mais sobre o link, sobre o artigo, né, do link que tá aí embaixo na descrição, do artigo completo falando sobre isso. Aí eu vou falar sobre a Gazeta do Povo, né, que é uma, digamos, uma instituição muito conhecida, renomada no mercado aí. Daí, aqui a pessoa vai ver, né, o artigo, vai falar sobre tal, tal, a pessoa vai ler, né, sobre todos os artigos e ok, beleza. Aí vai tá explicando sobre esse conteúdo de... Por que a mercadoria de importações demora um tanto pra chegar no Brasil. Ok, você pega o link lá no navegador em cima, você copiou, né, vou até colocar aqui ó, pra vocês ó, copia esse link aqui que tá ali em cima do navegador. A ferramenta que você vai utilizar é o Snipply, tá? Você clica aqui em visite, você clicou aqui, ele vai entrar nessa página aqui, tá ó. Estar aqui na tela do computador. Tá meio devagar. Bom, você vai colar o link que você copiou aqui. Depois você clica em Create Snipply. Depois que você copiou e colou, ele vai criar essa página aqui ó. Daí no caso, você pode criar, eu já expliquei aqui no meu, num dos meus vídeos sobre essa, essa ferramenta, sobre como você criar o link em cima disso. Beleza. Você já criado o seu cadastro dentro dessa plataforma, você coloca o link aqui ó, da gazeta, tá? Aqui tem como saber como importar da China, que é uma CTA, que eu vou fazer aqui ó, aqui embaixo, tá mostrando pra vocês. opa, ele clicou em cima. Daí você pode colocar, saiba mais, clica aqui, eu coloquei saiba mais, tá? Pra pessoa, é, saber, querer saber mais sobre esse tipo de assunto. E depois você coloca o seu artigo, aqui ó, artigo da, Hotmart, Ok, Monetize, Eduz, o que for que você esteja fazendo sobre o artigo. Depois você clica aqui, Snip. Clicando em Snip, vai criar um link aqui pra você, do, desse, dessa página que você criou, e também, aqui embaixo, que é o link de afiliado. Se a pessoa clicar, ó, fica vendo, ela vai ir para o produto de afiliado, tá? Bom, pra você não deixar esse link aí, de Snip.ly, você pode também tá camuflando, né, ó, esse link é esse aqui, aí você camufla esse link no Bit.ly. Aí você coloca assim, artigo, artigo, é, sei lá, importações, demoram, não, demora, importações, China. Tá? Ok, criou, você copiou esse link, e esse link você pode divulgar, esse aqui, ó, que você pode divulgar, nas suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, então, você cria um conteúdo, é, cria conteúdos, que pode ser ilimitado, você acha diversos artigos na internet, e pode falar sobre isso, no nicho de emagrecimento, importação, ganhar dinheiro online, é, investimento, sei lá, fotografia, cuidar de pets, cachorro, gato, imóveis, cara, você tem bastante conteúdo pra você criar, se você criar dessa forma, você vai criar bastante tráfego, e vai mostrar, o seu link de afiliado lá embaixo, e a pessoa vai clicar, nesse link de afiliado, e vai acabar comprando, porque você criou um conteúdo de qualidade, o importante é você criar conteúdos de qualidade, pra sua audiência, elas vão acabar lendo, e vão acabar comprando com o seu link de afiliado, esses dias a pessoa vem e fala, como que eu crio conteúdos, como que eu faço com que a pessoa clique no meu link de afiliado e compre, você tem que fazer conteúdos de qualidade, você agregando valor pra ela, ela vai gostar do seu conteúdo, e vai ver você como autoridade no seu nicho, e vai acabar comprando com o seu link de afiliado, e é dessa forma que eu vendo como afiliado, vocês viram esses dias aí, que eu fiz mais de 4 mil reais, como afiliado, com a Hotmart apenas, claro, que eu mexo em diversas outras coisas, eu mexo com importação e revenda, eu mexo com consultorias, eu mexo com Hotmart, como afiliado, marketing de afiliado, eu mexo com diversas coisas, e no final de tudo, dá sim, uma grande renda, pra mim, no final do mês, tá? Então, você trabalhando, como um profissional na área, você pode puxar diversos ramos, mas aqui nesse vídeo, eu tô falando pra vocês, apenas como afiliado, marketing de afiliado, pra quem queira trabalhar no conforto da sua casa, eu trabalho aqui no conforto da minha casa, até mesmo, tá aqui uma bagunça, que eu vou depois reformar o meu quarto, pra poder tá tornando ele como um escritório, eu tirei toda a minha cama, o armário aqui, e eu vou fazer ele como um escritório na minha casa mesmo, então, vai virar uma bagunça, por isso que eu tô um pouco ausente do meu canal, mas, hoje eu estou criando, eu acordei muito animado mesmo, falei assim, cara, eu vou criar conteúdos pra galera aí, eu não vou deixar eles fora desse conteúdo, porque a cada dia mais, esse mercado de marketing de afiliados cresce, e eu quero também crescer nesse mercado, e também eu quero que você cresça junto comigo, porque vamos deixar cada dia mais, mais forte esse mercado, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, coloque em prática, façam conteúdos ilimitados pro seu canal, pro seu Instagram, pra sua fanpage, então pessoal, vai pra cima mesmo, e vocês vão ter resultados, muitos me procuram, e falam, ah Diogo, não tenho resultados, tenha persistência, e crie conteúdos, tá ok? De qualidade, que agregue valor pra sua audiência, então, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês também, se inscrevam no canal, se você não é inscrito nele, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui, ou aqui embaixo também, lembrando, tique o sininho cinza ao lado, pra você estar recebendo, as notificações do meu canal, outra coisa também, se você gostou desse conteúdo também, já clica no joinha aqui abaixo, porque assim você vai estar, ajudando a nossa comunidade, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho